Olha o capinho como é que está aqui, velho O gado desse aqui, rapaz, o Norbertino precisa de bom tempo mesmo, tá ligado? Olha para aí Agora é verão, o capinho está desse jeito aqui, ó Não dá nem para ver os gados dele Olha para aí, velho, olha para aqui, galera É isso que o Norbertino tem orgulho é disso aqui, rapaz Olha que coisa beleza aí, ó Olha lá o gado lá embaixo, que você nem vê, o bezerro sumiu Olha lá aí Vamos rodando, olha Até eu estou sumindo ali no capinho, velho Olha aí Aí sim, meu irmão Aí sim, aqui está bom tempo Agora verão, verão, meu irmão, está desse jeito aqui, ó Aí sim Está assim desse jeito no verão Está assim desse jeito no verão Deixa eu ver Aí, Abel Vamos agarrar isso assim aí, que diz aí E aí